Hansons apresenta Pra quem está namorando Bastou olhar a primeira vez Seu coração disparou na hora Deu aquele friozinho na barriga E logo, logo você percebeu Que não poderia ficar longe Por mais nenhum segundo É meus amigos, essa é a paixão E por que não ficar junto? Hansons, pra quem está namorando Aqui tem tudo pra você conquistar o seu objeto de desejo Hansons Tchau